Música Hoje eu estou aqui em Fortaleza, mais precisamente na frente do prédio do Ministério Público do Ceará, para mostrar para vocês um projeto de modernização tecnológica. São diversas soluções instaladas pela Cial Telecom que estão ajudando no processo de celeridade do Ministério Público. Música Bom, a sala do plenário foi modernizada e agora permite a realização de eventos híbridos. Isso significa que as pessoas não necessariamente precisam estar aqui presentes para participarem de reuniões ou sessões que acontecem aqui na casa. Isso entregou muito mais eficiência para todos os processos. Música Foram instaladas câmeras com tecnologia de autotracking, ou seja, quando uma pessoa está falando, a câmera automaticamente o focaliza. Além disso, também foi instalado um sistema de áudio com microfones de mesa e um moderno sistema de multimídia com projetores que permitem o compartilhamento de conteúdo. Música Aqui no auditório foram instalados quatro projetores com telas e um sistema de sonorização completo com captura de áudio, permitindo que todos os eventos que acontecem aqui sejam também transmitidos por videoconferência. Música Com a modernização do sistema audiovisual do Ministério Público, o grande benefício foi permitir a realização de sessões híbridas com mais qualidade de vídeo e inteligibilidade de áudio, trazendo mais celeridade aos processos do MMPC. Música Como equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo prazos de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. Música Música